MÚSICA 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 do Grêmio tetracampeão e já estamos com competições continentais o Inter que entra em campo amanhã já está classificado, vai precisar jogar ali só por jogar mesmo, Always Ready quem sabe para se vingar o que aconteceu lá na altitude e aplicar uma goleada para o Always é o que o torcedor do Inter espera e o Grêmio que se prepara, já saiu a lista de relacionados, um time bem modificado a transição agonizada da base que vai jogar contra o Laekida última rodada da fase classificatória da Copa Sul-Americana temos muita polêmica hoje mas muita polêmica hoje eu gosto pouco, gosto pouco presidente do Internacional defendeu o projeto Fica Ramires, hashtag Fica Ramires Marcos Herman, vice de futebol falou sobre essa reorganização política no Grêmio, teve o empresário do Ferreirinha que cutucou o Renato Portaluppi, temos muito a falar sobre o Ipiranga que anunciou mais um reforço o pessoal estava dizendo que o time estava destruído pois é, estamos nos remontando o Campeonato Brasileiro já começa nesse final de semana mas antes o meu colega, o repórter Leandro Zanotto conversou com mais um personagem do Rally de Aratiba é domingo já, dia 30 ele conversou com o piloto Cláudio Sargineschi Leandro Zanotto nos conte tudo Olá Eric, boa tarde a você que acompanha a TV Bom Dia o Virando Jogo e agora a gente vai falar de Rally aqui na TV Bom Dia porque estamos contando as horas os momentos aí para começar o Rally de Aratiba com muita emoção no próximo domingo ao vivo aqui na TV Bom Dia e a gente está conversando com feras do Rally os pilotos, navegadores, a organização e hoje eu recebo no nosso bate-papo aqui do Virando Jogo o Cláudio Sargineschi ele que é piloto aqui da nossa região de Barão de Cotegipe boa tarde Cláudio obrigado pela participação aqui conosco boa tarde Leandro tudo bem agradecendo a TV Bom Dia pela oportunidade também de participar muito boa tarde também a todos os telespectadores Cláudio, olha você está me falando aqui nos bastidores que esse é o segundo ano que você vai começar você na verdade correu 2019 as provas do Gaúcho e do Brasileiro daí em 2020 teve aquela parada conseguiu correr alguma coisa e agora volta em 2021 já nessa prova de estreia a primeira do Campeonato Gaúcho como é que está a expectativa aí para correr essa prova de Aratiba? então, a gente está numa expectativa muito grande até por esse ano não teve nenhuma prova ainda então a gente vai participar dessa agora no final desse mês e a gente pretende participar de todas as provas do Campeonato Gaúcho vamos buscar um resultado bom até porque todos os competidores entram na prova para ganhar então é o que a gente busca a gente fez treinos estamos bem preparados para a prova e vamos aguardar eu acho que a gente vai conseguir um resultado bom muito bem bom, queria saber de você como é que é correr aqui na região do Alto Uruguai principalmente correr participar do Campeonato Gaúcho de Rally porque hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul alguns dos melhores pilotos do Rally Nacional que vão correr essa prova juntamente com você aí como é que é estar ao lado dessa galera participar do Rally conta para a gente como é que é participar de dentro do carro para o pessoal poder entender um pouco dessa emoção então, com certeza a emoção é muito forte até porque os outros competidores a maioria deles tem uma experiência muito maior que a minha por eu estar começando fiz algumas provas praticamente todas as provas do Gaúcho no ano de 2019 no ano passado como teve praticamente teve só a prova de Erechim do Campeonato Gaúcho e a gente participou também da prova de Pomerode em Santa Catarina pelo Campeonato Brasileiro mas é uma emoção muito grande eu sempre gostei de velocidade adrenalina na verdade corre em minhas veias acredito que também imaginem todos os competidores e até o pessoal que ama o esporte e sempre vai aos barrancos para assistir então com certeza esse ano está a gente está tendo essa situação da pandemia e tal que já está mais de um ano e meio nos assombrando essa situação mas vamos ver vamos esperar que logo essa situação se resolva e as vacinas venham cada vez com mais força para combater esse vírus Cláudio tem muito jovem que está acompanhando muita gente muita criança muito menino que sonha um dia estar no teu lugar pilotando um carro de rali eu queria que tu contasse para a gente como é que começou essa história de se transformar num piloto de rali como é que surgiu o convite entrar numa equipe entrar a bordo de um carro e acelerar como é que começou o rali na tua vida você falava aí que o rali que a velocidade está no teu sangue como é que começou essa história na verdade desde do tempo da infância eu sempre gostei muito de velocidade na verdade o que sempre me impediu e acredito que também há muita gente é a questão financeira porque é um gasto muito alto que todos os pilotos tem com com os carros com a a parte de equipe de apoio claro que hoje graças a Deus a gente conta com um patrocínio forte de o precioso joias que nos patrocina e a gente vem conseguindo competir forte com certeza com o apoio do precioso mas com certeza muitos sofrem com essa questão financeira que o gasto é muito alto mesmo para o meu carro a minha categoria que eu corro com um palio na categoria RC5 a gente tem um gasto muito alto com isso a minha categoria é com o veículo original então ainda assim tem um gasto muito alto com isso é verdade correr de gali não é para qualquer um tem que ter além de ter muita garra é um esporte que é caro mas que leva muita emoção para quem acompanha e para quem é fã do rali é o nosso caso aqui da região do Alto Uruguai apaixonada pela velocidade e para falar nessa paixão nesta etapa infelizmente as pessoas como tinha falado antes não vão poder ir para o barranco por causa da questão das aglomerações é até um pedido da organização da prova para você que me acompanha essa entrevista que não vá ao barranco porque pode acontecer por exemplo o cancelamento da passagem dos carros naquele momento ali então é importante que as pessoas tomem consciência mas eu queria saber de você eu sei que o rali é uma coisa nova para ti mas sem a torcida na beira do barranco sem o pessoal lá junto faz diferença aí agora para o piloto e para o pessoal que está dentro do carro ah então com certeza não é a mesma coisa sabe a gente o que mais nos dá incentivo enquanto a gente está pilotando está nas especiais certamente é o povo na beira do barranco gritando e torcendo pela gente claro que esse ano como falei essa situação vamos esperar que ela venha a passar aí nos próximos meses e logo volte tudo ao normal e o pessoal consiga assistir aí no barranco mesmo reunindo toda a galera e indo para a torcida claro que ainda tem a possibilidade não podendo assistir assim mas o pessoal pode assistir pela internet pela tv bom dia mesmo que vai acompanhar todo o evento então tem essa possibilidade agora claro que no barranco é muito mais emocionante é verdade mas em casa agora é na segurança e tu falaste aí essa questão claro a tv bom dia é uma parceira vai transmitir o rali integração de aratiba e outros ainda pela frente ao longo desse ano mas eu queria saber a tua visão como é que você vê essa tecnologia chegando ao rali porque o rali é um esporte de tecnologia os carros de rali dependendo vão recebendo também uma tecnologia e agora vão contar com o apoio também de ser um esporte transmitido pela internet ainda né como é que você vê essa chegada da tecnologia ao esporte então como o rali de velocidade ele ainda é bem é bem regional na verdade ele acontece muito na nossa região e algumas cidades em Santa Catarina em São Paulo mas o o forte mesmo é aqui no Rio Grande do Sul é o nosso esporte então vamos supor pessoas do país inteiro não tem acesso a assistir acompanhar o rali de velocidade não tinham até então por exemplo mas agora cada vez chegando mais a tecnologia e tendo esse acompanhamento com certeza muito mais pessoas vão começar a acompanhar o rali de velocidade muito bem bom eu quero estamos chegando ao final dessa nossa conversa e eu quero mais uma vez agradecer muito a tua participação a gente sabe que vocês estão na preparação na concentração ajustando os últimos detalhes do carro o carro de vocês está em Barão de Cotegipe está em Erechim está prontinho para a prova? em Erechim está no apoio já está na oficina está na oficina nos preparativos finais mas está prontinho é só entrar e andar só entrar e competir a gente tem feito melhorias também cada dia a gente tem melhorado a questão de mecânica e tudo mais o que dá para melhorar a gente está investindo porque cada detalhe cada mínimo detalhe dá muita diferença lá na frente muito bem Cláudio eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso espaço dizer que nós do Bom Dia estamos sempre aqui abertos para conversar com vocês do Rally porque a nossa região é apaixonada por esse esporte que bom que ele está de novo claro que mesmo com todos esses cuidados mas que bom que o Rally está voltando e voltando em toda velocidade boa sorte para você para a sua equipe que seja um Rally tranquilo e de vitórias vamos ficar na torcida por vocês também muito obrigado certo muito obrigado eu obrigado mesmo pela oportunidade do programa e obrigado por torcer por nós também estarem acompanhando muito bem vamos torcer por todos neste Rally aqui na TV Bom Dia valeu Cláudio Eric antes de voltar para você eu lembro que a TV Bom Dia transmite as provas no próximo domingo a partir das 7h30 da manhã então todos os horários das transmissões serão 4 transmissões estão lá no site jornal bondia.com.br e mais uma vez aquele pedido acompanhe de forma online não vá para o barranco mantenha-se a sua segurança não aglomerando é o pedido da organização do Rally integração de Aratiba com a TV Bom Dia um abraço e até a próxima voltamos com você no estúdio Eric faço de propósito vir com a camiseta do Ipiranga lógico até porque passei lá valeu Leandro o Rally e eu sempre comunico para você nós aqui da TV Bom Dia estaremos lá em Aratiba é um Rally bem diferente porque não tem a presença de público o pessoal está reforçando este comunicado que não dá para ir e nenhuma pessoa sabe onde é que é a especial não dá para ir senão vai melar tudo vai dar problema então não vão mas fiquem de olho aqui na TV Bom Dia está aí o Cláudio piloto a entrevista com o Leandro Zanotto tem informação sim sobre o Ipiranga porque estive lá no Colosso da Lagoa o Ipiranga anunciou uma nova contratação trata-se do jogador Eric Farias 24 anos é um jovem o Ipiranga acabou perdendo recentemente vários jogadores entre eles Mossoró e Caprini que eram os mais importantes e também o Gia Silva e o Zé Mário os quatro principais nomes e mais o Reinaldo que faziam parte da espinha dorsal do Ipiranga que infelizmente já foram infelizmente mas o Ipiranga está anunciando contratações nós temos a esperança de que novos nomes ainda possam surgir esse jogador é atacante com base no Grêmio e passagem por alguns times Glória de Vacaria e outros vai ser mais um daqueles que vai ajudar o time do Ipiranga para o Brasileirão Série C que já está aí na segunda-feira dia 31 aqui no Colosso da Lagoa contra o Paraná Clube hoje eu fiquei sabendo em relação a preparação física do Ipiranga foram três semanas logo depois que acabou o Campeonato Brasileiro Série C uma semana de folga e depois então três semanas em que o Ipiranga esteve fazendo essa preparação essa reconstrução não só do seu elenco mas também essa readaptação a volta do ritmo de jogo o Ipiranga tem feito um trabalho com o preparador físico Alexandre Andrés e mais o departamento de fisioterapia do clube também a informação que tenho é que todos os jogadores ainda havia algumas dúvidas o Cristiano não sabia se estava 100% mas o Ipiranga tem todos os seus jogadores à disposição do técnico Júnior Rocha para o início do Campeonato Brasileiro Série C então isso é muito interessante esses jogadores Sodré o Luiz Soares agora o Eric fica uma grande dúvida porque ele precisa estar regularizado com a CBF segundo o boletim informativo diário o BID da CBF que é bem possível que o Ipiranga não consiga colocá-lo a tempo então eu imagino que o Eric nem joga nem a primeira e nem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro mas as próximas rodadas sim ele vai estar à disposição lembrando que o Ipiranga amanhã tem mais um jogo treino contra o time do Aimoré às 15h30 é o último desafio o último jogo em que o time do Júnior Rocha vai poder ganhar um pouco mais de entrosamento e depois volta aos treinos e então na segunda-feira o início definitivo do Campeonato Brasileiro Reinaldo entre a seleção da Federação Gaúcha de Futebol e destaque do Gauchão 2021 o Reinaldo que entre os que ficaram o pessoal reclamou porque o Reinaldo é meio campista eu inclusive tenho uma visão acho que o Reinaldo ele joga realmente melhor quando ele faz essa função de primeiro homem mas como zagueiro ele cumpriu o seu papel foi excepcional não à toa que está do lado aqui do Vitor Cuesta Reinaldo e Vitor Cuesta que são os dois jogadores que compõem essa dupla de zaga da Federação Gaúcha que divulgou ontem na verdade uma transmissão que aconteceu infelizmente mais um campeonato estadual sem a presença de público e o evento também acabou contando com ninguém só o pessoal da transmissão com exceção do Gustavo Xuxa e do Reinaldo o restante todos eles estavam presentes no mata-mata todos eles estavam na semifinais temos alguns jogadores do Juventude Breno é o goleiro Rodinei pela lateral direita Reinaldo e Cuesta então na dupla de zaga e o Eltinho do Juventude pela lateral esquerda o Castilho também no meio campo do Juventude o Edenilson e o Tontini do Caxias e o Gustavo Xuxa então esse do São Luís de Juiz Ferreira e Diego Souza lá na frente o Diego Souza que foi o goleador do campeonato mais uma vez também foi no ano passado e o Ferreirinha que ganhou a premiação não só como destaque da competição como também das finais no primeiro e segundo jogo Marquinhos Santos o técnico que ganhou o prêmio como melhor técnico desta edição do campeonato gaúcho vamos falar sobre o Internacional polêmicas um domingo que não foi muito bom para a torcida colorada que viu o Internacional sucumbindo no segundo tempo com escolhas um tanto quanto ousadas do seu treinador e para a felicidade de muitos ou a infelicidade da grande maioria da torcida do Internacional a direção foi fiel e coerente com aquilo que havia proposto no início desta gestão administrativa o Internacional sim defendeu o Miguel Ángela Mires e está blindado com a sua comissão técnica vamos ouvir o que disse o presidente do Internacional Alessandro Barcelos logo depois que acabou a disputa do duelo do Clássico Grenal do domingo boa noite respondendo a tua pergunta sem fazer uma análise mais contextualizada desse momento que eu acho que a gente terá oportunidade de fazer primeiro lugar nós temos jogadores importantíssimos no nosso plantel sejam eles jogadores que vem a um certo tempo construindo a sua carreira dentro do Internacional desde jovem outros chegaram ao longo do tempo e outros que estão começando agora ou que estão retomando agora voltando ao Internacional todos eles tem um valor importantíssimo nesse contexto não se faz time vencedor somente com jovens e também não se faz time vencedor somente com jogadores com mais experientes e esse equilíbrio que a gente está buscando e vem trabalhando dentro do contexto do futebol dentro daquilo que o Internacional se propõe nesse momento novo momento que iniciou praticamente há quatro cinco meses mas efetivamente a partir do final da temporada passada no final de fevereiro e contamos muito com todo o grupo para que a gente possa ao longo do ano ir melhorando o rendimento e buscando títulos nós em 90 dias disputamos um pouco menos de 90 dias dois títulos um título brasileiro e um título regional vamos continuar disputando títulos para ganhar esse é o nosso compromisso para isso que a gente está trabalhando para que o processo seja permanentemente melhorado e que a gente possa buscar as vitórias e as conquistas o presidente Alessandro Barcelos ele defendeu o grupo de jogadores porque uma parcela e uma acho que uma boa parte da torcida do Internacional não admite eu acho que aí acerta a torcida na cobrança porque tem que ser feita a cobrança assim em cima do grupo de jogadores que está ali para representar o Internacional as manifestações que aconteceram véspera do Grenal dizendo que o Grenal era obrigação sim de fato é obrigação para Grêmio e para Internacional se comparar Folha e o presidente disse que em 90 dias disputamos duas finais a do Regional e a do Campeonato Brasileiro ok a do Campeonato Brasileiro foi disputada com a Belbraga que ele criticou e muito nessa coletiva falando sobre um time reativo e que não queríamos mais jogar dessa forma o torcedor estava cansado de ver um time que nos 90 minutos brigava por uma bola e isso ele fala claro para cima do trabalho do Abel Braga então ele defendeu o trabalho do Miguel Angel Amires que conseguiu chegar em uma final de campeonato estadual não fez o mínimo não fez mais que a obrigação essa entrevista ela foi quase que em toda ela muito polêmica falando muito sobre o trabalho do Miguel Angel Amires defender o projeto ele fala também sobre a questão do Internacional não fazer tantas contratações e não fazer como faz os outros clubes em fazer investimentos muito grandes correr muitos riscos financeiros e depois o clube lá na frente acaba pagando quando os resultados acabam não vindo e isso ele acertou agora a torcida do Internacional que muito reclamou e com razão de algumas questões não só do trabalho do Miguel Angel Amires que pouco foi apresentado que pouco evoluiu que pouco progrediu e aí a direção do Internacional está blindada pelo que falou o próprio presidente Alessandro Barcelos eles vão defender o projeto isso é o que eu posso dizer para a torcida do Internacional que também já está preocupada porque quarta-feira tem jogo o Campeonato Brasileiro já começa começa nessa loucura o Marcos Guilherme está indo embora essa é a notícia boa e novas contratações e o Internacional vai começar a jogar quando? só tenta 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 e me parece que não apresenta nada o Tyson falou deu entrevista coletiva sobre o jogo na Libertadores esse sim agrega muito em qualidade o time do Internacional e para o Campeonato Brasileiro ele vai ser o coração e a alma do Inter em campo vamos ver o que disse o Tyson cara o sistema do Mister é eu eu me adaptei porque é um sistema que eu jogava no 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 Shakhtar e aqui também os jogadores já estão se adaptando cara porque às vezes vai ter jogos que vai ser jogos difíceis e que a gente vai ter que esperar às vezes um momento para atacar ou para defender e a gente vai ter que se adaptar o quanto mais rápido possível cara porque agora amanhã já temos o Libertadores final de semana já começa o Brasileiro então a gente está tentando se adaptar o mais rápido possível os jogadores também estão estão cientes do esquema novo que que vai dar certo cara que vai dar certo então a gente tem que focar em jogar às vezes nem todos os jogos a gente vai golear a gente vai ganhar de 5 de 4 nem todos os jogos vão ser assim às vezes 1 a 0 a gente ganhando já é mais importante então a gente já está se adaptando ao esquema do Mister e amanhã a gente pretende fazer um grande jogo cara está indo tudo bem cara é que às vezes as críticas vem por causa dos resultados então isso no futebol não vai deixar de não existir as críticas às vezes vocês vão criticar quando perde e a gente vai ter que estar como posso te falar preparado para isso eu quando saí daqui eu também já já sofri disso e de aquilo de muitas críticas então cara o Mister é uma pessoa incrível é uma pessoa que trabalha bastante que tem o seu esquema tático de ser a gente tem que se adaptar ao esquema tático dele porque é assim o futebol é assim então o futebol é resultado cara quando tu não vence vão achar algum detalhe errado ou algo do tipo quando tu vence às vezes vocês esquecem do esquema tático ou algo diferente então é deixar o que passou para trás e pensar no jogo de amanhã falar falar no Celso para mim é sempre algo que eu gosto de falar porque quando o Celso chegou aqui eu não vinha jogando estava na reserva e com algumas propostas de sair do clube e ele chegou em mim na primeira reunião já me chamou para conversar e falou que eu iria que eu iria voltar a jogar com ele então desde já mandar um abraço ao Celso agradecer por todo o carinho que ele teve para mim aqui na minha época que ele passou por aqui e sobre os jovens sim cara passo um pouco que os outros jogadores que tiveram aqui no meu momento que eu estava aqui me passaram me acolheram como Tinga D'Alessandro Kleber Bolívia Índio muitos jogadores que passaram por aqui me acolheram eu tento passar um pouco que eu vivi com esses caras para eles porque é algo que às vezes eles se sentem impressionados pela idade eu também me senti mas eu tento deixar eles muito tranquilos quando eles forem jogar futebol só em pensar em jogar que eles sabem jogar bastante então eu tento deixar eles tranquilos quando eles vão entrar em campo no dia a dia quando eu vejo alguma coisa errada deles nos treinamentos eu vou puxo a orelha deles bastante porque nessa idade que tu tem que puxar a orelha deles porque essa idade que às vezes a tua cabeça meio que desvirtua de alguma coisa ou algo do tipo e eu tenho que estar do lado deles pra botar eles às vezes na linha não quero ser um chato mas eu quero ser uma pessoa que possa ajudar eles pra eles se tornar um grande jogador também E a torcida do Internacional coloca muita fé nesse jogador é o Tyson que todo mundo esperava um papel de protagonista como ele foi na Europa no Shakhtar em campo mas agora o Internacional precisa de um líder dentro de campo e fora também precisa do cara do vestiário que o Internacional sentiu que nesse grupo e até vai de encontro com as críticas do torcedor que não aguenta mais essa posição de vítima desses jogadores que quando perdem o jogo vão dar uma entrevista e andam em cima de ovos pra falar que o time acabou tremendo que faltou qualidade que faltou um pouco mais de categoria que temos medo de ser feliz que o Edenilson fala uma coisa é mal interpretado pela imprensa e joga é jogado aos leões para a imprensa gaúcha e depois tem que ir lá pedir desculpas o Internacional está precisando de caras como foi o D'Alessandro como o Tyson que foi sim um dos jogadores muito importantes na virada da década na primeira passagem que ele teve aqui no Internacional e agora o Inter precisa dele e o que ele falou de fato o torcedor pode esperar dele o jogador experiente que tem bagagem que tem essa experiência europeia que já jogou várias competições é um cara vencedor esses jogadores e aqui eu não estou nem falando esses que já estão aqui mas principalmente os jogadores mais novos precisam de um cara como o Tyson o Internacional não vive um momento lá tão bom claro depois da derrota que teve para o seu maior rival a perda do título mas porque o sistema de jogo é colocado em xeque o sistema de jogo do Miguel Angelo Amires é um sistema de jogo que coloca sim muitas dúvidas no torcedor do Internacional mas segundo o que o Tyson disse e isso é uma entrevista esclarecedora o grupo do Internacional está fechado sim com o treinador o grupo do Internacional está começando a compreender o estilo de jogo do Miguel Angelo Amires apesar disso não parecer quando olhamos para o Inter em campo mas o Inter está caminhando talvez esses passos de formiga possa algum dia chegar não sei quanto tempo ou se o treinador vai ter esse tempo para conseguir chegar no que diz o próprio presidente Alessandro Barcelos que é esse projeto a longo prazo ser bem executado e que dê muitas alegrias ao torcedor do Internacional nós temos que falar do nosso do nosso do vice-presidente de futebol do Grêmio Marcos Herman que comemorou e falou muitas coisas também no domingo sobre esta conquista o Grêmio que passou por um momento de crise de turbulência com a saída de um treinador com uma eliminação precoce no campo eliminação precoce na competição continental Libertadores da América reestruturação na comissão técnica no departamento de futebol vamos ver o que falou Marcos Herman em seguida respondo a tua pergunta mas eu gostaria muito de fazer um momento Maguila eu gostaria muito de agradecer algumas pessoas que eu acho fundamentais agradecer nesse momento especial de modo muito especial e talvez seja um pouco diferente eu vou fazer uma certa inversão porque normalmente se agradecem aos familiares mas eu gostaria de agradecer demais aos nossos profissionais nossos jogadores de futebol nossos atletas nós temos um grupo absolutamente espetacular e eu gostaria de registrar isso deixar muito claro nós eu cheguei aqui há pouco mais de 30 dias pelo que eu li havia embora vice-presidente do clube estava lá do outro lado da freeway junto ao conselho de administração não estava convivendo no dia a dia o CT cheguei aqui encontrei uma coisa completamente diferente do que eu podia imaginar um grupo extremamente comprometido com o clube feliz ansioso por trabalhar forte ansioso por títulos e isso eu não faço diferença entre os mais experientes e os mais novos todos puxando para o mesmo lado então antes de mais nada eu gostaria de agradecer demais a eles porque eles claro é óbvio que eles fizeram o que tinham que fazer dentro do campo mas é porque eles são unidos e isso me dá esperança também de que a gente faça um ano muito bom nas outras competições que também estamos envolvidos gostaria de agradecer também demais a comissão técnica ao Thiago ao Evandro ao Kelly ao Pedro ao professor Heverson que já estava aqui quando eu cheguei mas os outros quatro passaram pela escolha a minha e do Carlos Amodeu nosso CEO e eles mostraram embora as entrevistas muito profundas e longas e várias eles se mostraram muito melhores do que eles pareciam na entrevista eu estou muito satisfeito com o trabalho feito é muito bom trabalhar com gente assim com essa comissão técnica bem como com jogadores dessa qualidade e de resto também cumprimentar todo o pessoal da estrutura lá do CT desde a nossa cantina passando para o nosso departamento médico fisiologia fisioterapia rouparia enfim eu vou acabar esquecendo gente isso é é um problema o pessoal da os mordomos lá do CT enfim o nosso pessoal que trabalha no departamento de futebol porque todos fazem a estrutura do clube e acabam e acabam fazendo com que a gente alcance o resultado que a gente tem alcançado ao longo dos anos porque não é só esse ano que nós estamos ganhando já o primeiro campeonato mas nos últimos cinco anos temos ganho pelo menos um título por ano desculpe Márcio ter me alongado mas eu gostaria de dizer que nós temos um momento muito especial e eu acho Márcio eu vou fazer uma reflexão um pouco diferente porque nós há um tempo atrás até um mês atrás escutávamos muito que os problemas do Grêmio eram super hábitos do Grêmio super hábitos do Grêmio são a solução do Grêmio porque isso que nos fez tornar possível uma situação que aparentemente nós passávamos por turbulências pelo menos para o mercado externo passávamos por turbulências que fez nós rapidamente retomarmos o caminho das vitórias foi exatamente porque nós somos um clube saudável e isso também fez com que nós fizéssemos talvez a maior contratação da história do Grêmio agora recentemente contratando o Douglas Costa então nós estamos e esse título ele é muito importante para nós porque ele de algum modo ele encerra a primeira etapa do nosso trabalho que era nos equilibrarmos criarmos um ambiente positivo nos equilibrarmos para o resto do ano então com esse título nos dá essa confiança de seguir o trabalho continuar em rumo a coisas maiores e eu tenho certeza que nós vamos conseguir coisas maiores é isso vice de futebol do Grêmio falando sobre essa reorganização política em que o Grêmio teve que passar reorganização que contou com o novo vice de futebol Marcos Herman que assumiu a pasta e que comemora um título que dá tranquilidade não só para o trabalho político do Grêmio mas também para da nova comissão técnica com o Thiago Nunes que em nove jogos venceu oito e empatou um vamos falar sobre Grêmio mais amanhã Internacional que joga contra o Always Ready Ipiranga Atlântico Rali e o que mais vocês quiserem um abraço e até a próxima Música